André, além da Zemp, quais outros ativos estão na mira do mestre? Então, a gente tem ativos fora do portfólio, que eu tenho olhado. No caso, especificamente, Priner, Vitia e CS Educacional, a Cruzeira do Sul Educacional, mas a Cruzeira do Sul tem que ter uma análise antes de, de fato, confirmar. E aguardando a gente ver redução maior nos preços dos ativos vinculados a minério de ferro e aço. Aí eu estou falando dos em Minas, Gerdau, Vale e CSN Mineração, para poder, eventualmente, alocar ali, sempre dependendo da continuidade da evolução da operação. Mas, basicamente, esses fora do portfólio. Dentro do portfólio, a gente tem BR Partners, que está bem descontada. E aí a gente começa a ampliar ali o escopo, obviamente, sempre dependendo da oscilação dos preços, mas a gente começa a ampliar o escopo para qualquer vacilo. Dentro de Cogna, Lojas Renner, que tem evoluído ok, Guararapes, extremamente descontada, mas com espaço para recuperação. Não tenho pressa, mas é outra que vale a pena. Estou sempre olhando. A Alpargatas, na mesma situação, um espaço para recuperação. A Alpargatas, acho que vai fazer bastante diferença ver como vai. O segundo trimestre, não pela melhora do resultado, mas pela... A gente vai ter um trimestre com o novo CEO. Eu quero ver o quanto ele tem amanhã de fechar a torneira, de, de fato, tocar o projeto dele, de cercear a quantidade de horizontes diferentes e focar numa coisa mais direcionada. E aquilo dali vai me dar um norte. Aquilo dali é o que me dá o norte, que me fez investir em imóvel. Aquilo dali é o que me dá o norte, que me fez ficar tranquilo quando é o grid. Quando eu vejo o direcionamento do CEO, a forma dele tocar e a capacidade de chegar do outro lado, aquilo dali me relaxa, me tranquiliza. E aí a gente vê um médio e longo prazo mais claro. Essa prova que o... Obviamente depende dele de ver a teleconferência, mas a prova que o CEO da Multilaser deu hoje de capacidade de geração de caixa, redução de dívida líquida, mostrando que ele está, de fato, focado na sobrevivência da operação e que esse momento, apesar de apertado, tem um horizonte. Aquilo dali, para mim, é bem positivo. Então, eu acho que é possível que a gente tenha esse tipo de direcionamento com relação ao Pargatas no futuro próximo. E aí, obviamente, eu posso ter esquecido aqui de alguma. São várias operações muito descontadas, como vocês podem ver, pelo Movimentos da Semana no domingo. Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Assim, a Cogna, eu adoraria que escorregasse um pouco mais, mas não acho que vai escorregar. Cogna é uma que é possível, que eventualmente aumente o preço médio, aumente a posição mesmo com o preço médio mais alto, mesmo aumentando o preço médio, porque é um ativo bem positivo e ainda está bem descontado, está bem próximo ali do preço pago. E o que mais? Olha, eu acho que é isso. Eu acho que desse cenário, assim, eu acho que é isso. Está ok? Basicamente isso. Acho que eu falei bastante aqui já. Obrigado.